Mãe! Só a missão! Olha! Olha! Oi, menininho! Como quebrar a cabeça Ai, meus filhos, tanto entender Desse jeito sou Assim também é você As pensas não se encaixam E nem se mentes Eu te falo de amor Mas você não sente Não é poder Adimensionar Porém segue na vida Se ainda existe o sentimento Esse que ele decida Por nós dois Se me soltar A minha vida Se a minha vida Deixa de ficar Se eu me apaixonar Namorar, ficar É problema meu Mas se a casa amanhã Não se esqueci A saudade doer Se se revivir Pode me ligar Vem me procurar Estarei aqui Pronto pra te fazer feliz Não se esqueci 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 Ai, 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 ai Se você se redimir, pode me ajudar, vem me conduzir, estarei aqui, vou lutar se fazer feliz. O que é na cabeça?